No vídeo de hoje, vamos conhecer uma super novidade da Google, o Bard. O chatbot com IA desenvolvido para ser um verdadeiro assistente para a sua carreira. Fique até o final, porque vamos compará-lo com o famoso chat GPT e trazer tudo o que você precisa saber sobre essa nova ferramenta. Bora para o vídeo! Apesar de ter sido lançado só no final de julho de 2023, o Bard já tem um grande potencial. Ele foi criado com base em um enorme conjunto de dados, o que permite gerar textos, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder as suas perguntas de forma informativa. O Bard ainda está em desenvolvimento, mas já aprendeu a realizar muitos tipos de tarefas. E não para por aí, o Bard vai muito além das palavras. Ele é capaz de criar listas, estruturar planilhas, criar documentos, entre outras funções. É como ter um assistente pessoal 24 horas por dia. Mas quem é melhor? Bard ou chat GPT? O Bard foi lançado em julho de 2023 para competir com o famoso chat GPT. Ambos são chatbots inteligentes, mas o Bard traz funções gratuitas que o chat GPT não tem. A primeira grande diferença está nos modelos de linguagem que cada um usa. O Bard é alimentado apenas pelo Palm 2, ou modelo de linguagem para aplicações de diálogo. Enquanto o chat GPT roda com o GPT 3.5 ou GPT 4.0, que é pago. Esses modelos garantem que o chatbot entenda os comandos e responda com rapidez. Ou seja, para ter o serviço superior do chat GPT, você precisa pagar. Já no Bard, por hora, toda a sua capacidade pode ser acessada gratuitamente. A coisa fica ainda mais interessante. Enquanto o chat GPT tem seu banco de dados limitado às informações até 2021, o Bard tem acesso a informações atualizadas e pode buscar na internet em tempo real, o que torna algumas pesquisas mais precisas. Outra funcionalidade que torna o Bard único é que ele pode ser incorporado a vários aplicativos da Google, como Gmail, Docs e planilhas. Você pode pedir a ferramenta para criar uma planilha ou documento e exportar diretamente para a sua conta da Google, assim como pode solicitar a criação de um e-mail e salvar na sua conta da Gmail, por exemplo. Apesar disso, o Bard ainda tem algumas limitações. Para acessar, é obrigatório estar logado em uma conta da Google, o que pode ser uma restrição para alguns usuários. E por estar em fase experimental, ele pode apresentar algumas falhas. Nesse caso, o feedback dos usuários é fundamental para aprimorar a ferramenta e torná-la cada vez mais precisa. Outro aspecto a ser considerado é que o Bard cita diretamente suas fontes de pesquisa pelo questionado. Mas como toda inteligência artificial, o Bard pode criar respostas que podem parecer convencentes, mas são completamente equivocadas ou fabricadas. Claro que o chat GPT tem suas qualidades também. Ele é ótimo para tarefas pessoais e criativas e é um assistente virtual de primeira linha. Se você quer uma IA para melhorar o seu negócio e pesquisar dados atuais, o Bard pode ser a opção ideal. Mas se informações mais precisas e complexas são o que você precisa, o chat GPT pode ser escolhido. Resumindo, tanto o Bard quanto o chat GPT são ferramentas úteis, com recursos únicos que atendem a diferentes necessidades dos usuários. Cabe a você decidir qual delas vai se encaixar melhor, dependendo do que você precisa. Ainda é importante lembrar que nenhuma dessas ferramentas é milagrosa. Assim como elas estão em constante aprendizado, para ter sucesso em sua carreira, você também precisa estar sempre reciclando os seus conhecimentos. Confira a lista de cursos online no site da Berge e não perca tempo de impulsionar a sua vida profissional. É isso pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, para não perder as próximas novidades. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí